Você é bom, hein? É, é. O que nós fizemos aquela vez da porra do bolo? De bolo, hein? Que tava fazendo uma farinha, lembra? Vou dar entrevista toda falando de Datena. Fala! A gente vai fazer um papo dentro de Datena. Datena, tudo bem, Datena? Olha, tudo bem, né? O pessoal fica dizendo que eu quero me candidatar. Minha vida é minha, porra! Me ajuda aí! Deixa eu fazer minha vida! Quanto uma coisa, velho. É quanto, velho. Pelo amor de Deus, hein? Barbaridade, né? Que bosta! Eu tô de saco cheio, velho. Olha, eu também já tive um saco cheio quando eu tive cachumba, né? É verdade, hein, meu irmão? Lembra pra sentar? Uma bola via quase na bunda, hein? É a vantagem, porque se jogasse em alto mal, ia boiado aí me afogar, né? Com aquela ova, bichada. Mas foi uma época boa, né? Cara, pensa que a gente ficava no apartamento, eu e esse filho da puta aqui, cara. Treinando pra caralho, lembra disso? A gente ficava a noite toda, cara. Imitação? Era o Guinness Book, porra. Sim, sim. O apelido do Wellington Bola chamava ele de Guinness Book. Ele fazia 400, né? E piada, não parava, né? Não parava, sempre 400. O apelido do Wellington Bola, a gente treinava, né? Emborava o Carlinhos junto, aí fodeu, né? Era o Carlinhos, muito bom imitador também. Excelente, que abandonou, né? Abandonou o ofício. E o Carlinhos tem uma voz bonita, né, meu? Tem aquela voz grave, assim, né? É, voz bonita. Bicho, aí a gente ficava imitando... Porra, aí nessa época você imitava Clodovil pra caralho. Tava no auge o Clodovil, né? Eu lembro de você no programa do Fábio Júnior, mano. Caraca, eu lembro também disso. Todo mundo esperando pro Ceará aparecer no Fábio Júnior. Bom, galera, agora vamos pra parte da zoeira, Wellington. A zoeira, você quem sabe, vambora. Eu quero... Olha lá na tela, olha lá na tela, na tela. Olha aí, bolinha. Caralho. Olha a cara do Magal. Sonia Lima. Sonia Lima. Quanto vale o show, Sonia. Mandei uma pra você aí, Rafa. Cara, o Bola é a mesma coisa, né, velho? O Bola não envelhece, eu fico... Tá mais magro, ó. Não tinha nem papo. Não tô nada, filho. Não tem... Bola, você é um cara impressionante, Bola. Eu parecia um bezerro com cachumba, olha. Eu mandei uma porra, olha. Mas o Japa também tá a mesma coisa. Agora, a Sonia Lima continua Sonia Linda. Até hoje ela é uma mulher muito bonita, né? É. Muito bonita. Verdade mesmo. Muito bonita. Nosso diretor é o Valentim. Olha a nossa aí, ó. Aí, ó. Essa é o tempo também. Puleu Lobo. Olha a minha perna. A Patilene. O Japa ali. Olha que demais. Bola, você tá bonitinho aí, hein, Bola? Super homem, olha que bonitinho. Tá com cara de bolacha. O Sabiá, sempre o Sabiá e sacaneava ele. Robin, olha o tamanho da sacoleta, da promoção. Promoção do sacolão. Banana, apenas. Caraca, a Patilene e o ovo. É a rodo. Caraca. Isso, 97 e 98. É. A Recó, o teatro ficava ali onde é o Moriá. O hospital ali na... É. Na Miruna. Miruna. Miruna? Isso. Miruna. Era no aeroporto ali. É. Agora, vamos pra parte da zoeira. Legal. Eu tenho mais aqui também, mano. Tem mais aí, não, né? Mas a parte da zoeira, eu acho legal. Olha aqui. Vamos ver, tem um show que não deu certo. Ah, bom. Vamos mandar aqui, ó. Manda aqui que eu mando. Manda aqui que eu mando pro Rafa lá, pra gente botar na tela. Ó, quem tá mandando um abraço aqui pra nós. Isso aqui é Joandre César, morou com a gente. Joandre de Botucatu. Ó, quem mandou um abraço aqui também. Grande Joandre de Botucatu, um abraço, irmão. Morou com a gente também. Aquela porra era uma tchutearia. Sabe quem mandou também? Era um albergue. Era um albergue o apartamento. Fausto Fávara, o filho do Nilson. Alô, galera. Do Nilson César. Fausto Fávara. José Marfarada, Riboc. Um abraço, querido. Um abraço, meu amigo. Marfarada, gente boníssima. Amigão aí. Ele tá curtindo muita gente. Tá assistindo a gente aqui, ó. Lá na Riboc, ó. Marfarada. É, Marfarada.